Olá, bom dia! O meu nome é Fábio Gonçalves, sou apicultor, tenho a minha unidade de produção primária mais precisamente na Senega, no Conselho de Santiago de Cacém. Na minha exploração, nós fazemos a extração de mel, pólen, propolis e todos os derivados da calmeia. Tenho calmeias desde a zona de Moides até à zona de Santa Clara Velha, no Conselho de Odmira, sendo que a maior parte das calmeias que tenho estão no Conselho de Santiago, mas tenho também nos Conselhos Vizinhos, no Conselho de Odmira e no Conselho de Sintes. Sou apicultor há mais de 10 anos. O mel que extraímos aqui na nossa zona predominantemente é o mel de Rosmaninho. Também temos o mel multiflural e, por vezes, faço extração de mel de culturas, como é o caso do mel de Laranjeira. O nosso mel pode ser encontrado predominantemente no comércio tradicional, em Sines, Santiago de Cacém, Cercal do Alentejo e Vila Nova de Santo André. Temos conseguido obter meios de excelência, inclusive sendo reconhecidos com vários prémios dentro do setor de atividade. A nossa unidade de produção daqui na Sonega está aberta a quem nos quiser vir visitar. Tenho todo o gosto em que me venham visitar e conhecer de mais perto este mundo das abelhas. E cá vos espero. Tchau. 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 Tchau.